Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Oxe, eu não sou diretora? Pensa, eu estou à noite. Desculpa, eu estou tarde. Estou de cela? Apoio de isto, eu não sou. Desculpa, estou tarde. Por que eles te guardam? Eu posso fazer isso. Eu trago você. Serviço de correio chegando. Desculpa. Sem problemas. Não deixe-me sair de sua cabeça. Obrigada. Obrigada. A hora é dinheiro. Desculpa, desculpa. Desculpa. Obrigada por me dar uma chance. Eu vou fazer o meu melhor. Eu esqueci algo. Desculpa, senhor. Qualquer coisa para o bureau. Deixe-me saber se você quer qualquer coisa. Desculpa. O que eu ia te dar? Hoje, eu olhava estava. Disser a boca até amanhã. Disser a boca no dia em dia em dia em dia em dia. Mas, ainda saber sobre os ply prose, E que eu tenho que fazer aqui? Que e que eu tenho que fazer? E essa mania de qualquer mão no braço! O pessoal, bebe café em? A loca mish... A cada colher faz o que é a correspondência. Isso é tudo bem, eu tenho que fazer isso. Estou novo aqui. Eu não tenho nada mais com você. Meu prazer. Estou ficando louco. Só por causa... De você. Isso vai ser tudo. Onde eu faço o formulário? Eu não tenho nada mais. Deixe-me saber se você precisa de algo mais. Tudo bem. Agora sai daqui. Obrigada. 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 E onde está os formulários? Aqui. Onde está o senhor diretor? Eu estou aonde. Eu estou aonde. Eu estou aonde. Eu estou aonde. Está organizado. Flipinho. Talvez você possa encontrar você mesmo no diretor. Deixe-me saber. Oh, ótimo. Estou apenas esperando para a mensagem. Só por favor. Faça a mensagem da mensagem também. Obrigada. 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou ao pedalado.. Não gostoço tudo isso. Não. Não sou eu Eu não sou eu. Eu não posso. Então eu não posso sentir você? Eu esqueci de pensar, eu estou perdida Onde você está? Eu não posso sentir nada Eu não quero estar solta aqui Onde estou? O que é isso? Eu quero acabar Acontece, por favor, eu quero ir para casa Eu disse que ela estava muito inteligente Eu não posso esperar um pouco de chefe Eu vou deixar o bureau de casa Então, eu vou escanear o celular para ver se parece alguma coisa diferente Eu deixei o negócio E eu não sei onde é Não sei, eu posso acabar Eu não sei Ele está predestado Eu lhe corto Você está disso Eu não estou até hoje Como é que é que é que vai fazer? Eu acho que é que vai ser Ah, aqui não tem nada, só da frente Aqui tá fechado Tá pra fazer nada com ele? Tá amortiçoado, moço Tomei nem pé, depois eu que não faço nada Vou chorar no banheiro, eita Redo? Meu Deus Eu acho que o meu irmão tá fazendo o que? O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão Mas agora é o seu tio, o que é, o que é? É o seu direito de refletir o dia Mano, o que tá acontecendo? É muito bizarro Eu sou o que é praia, você tem que se aproximar Eu preciso entrar, eu preciso continuar Eu tenho um plano Eu não deixo eles vencer É assim que aconteceu O Hiss se aproximou primeiro, ele se encarou o projector Ele deixou eles dentro Eu tenho que lembrar, o Hiss O Hiss é o inimigo Isso tudo está dentro da minha cabeça O Hiss está caindo, eu estou caindo aqui Eles estão levando Está com saca da cabeça E aí E aí E aí E aí E aí Você vai fazer isso. Eu vou encontrar uma maneira de lutar eles fora. Bem-vindo. Eu sabia que escolhi um bom assistente. Eu preciso da minha arma. Eu sei o que eu tenho que fazer. Comece no começo. Eu deveria ter visto antes. Essa é a minha ferramenta. Minha luta. Ninguém. Eu sou o diretor. Eu sou o Dr. Casper Darling. Eu tenho uma mensagem classificada para o diretor do Tribunal Federal de Controle. Eu tenho uma notícia triste. O Pedron está desaparecido agora. Mas não foi uma source. Foi um catalyst. Você entende? Você deve ir ao meu ofício. O fim do jogo. Você vai ser revelado. Ué? Ela não tinha acabado o jogo? Não tem arma. Não tem arma. Não tem arma. Não vai ter inimigo. Eu estou com a roupinha da jaqueta. Eu estou com a roupinha da jaqueta. Eu estou com a roupinha da jaqueta. Eu estou com a roupa. Eu vou com a roupinha da jaqueta. Eu estou com a roupa de baby. Ficou uma luta. Eu estou com a roupa de baby. E se eu quero que ela tenha andam a casa. Mas eu vou com a roupa. Não sei o que, o motel é um lugar de poder, de mudança, um lugar para passar, conectando tudo Este é um sonho dentro de minha cabeça, por que não deveria me levar onde eu quero ir? Ué? Toquei a campainha, não abriu nenhuma porta? Sério? Caramba, vocês assistam? Tipo... Tô em choque! Tô tipo... Quê? Então tá, né? Então tá, né? Tô tocar as pedala, hein? Isso é tão estranho... Eita... É o mesmo... É o mesmo... Eu... 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 Talvez Hedron te colocou em nossa cabeça quando a gente conheceu... Talvez você sempre estava lá... E ela estava apenas tentando ensinar a mim como te atingir... Talvez eu nunca entendo... Talvez eu não preciso... Ah... Trench foi o primeiro a ser corrompido por Hiss... lentamente, durante os anos... O seu necessário de controle só fez isso pior... É o Trench que levou o projecador para o departamento de distância... Ele abriu a porta para Hiss... Justo assim... Com Hedron morto, Hiss tentou me corromper também... Eu também... Mas eu sou mais forte do que eles... Nós somos mais forte... Mas eles estão esperando... Eles vão tentar nos parar... Ok... 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 Quem só tomou meu irmão? Quem só tomou meu irmão? Um sonho mal... Quem só tomou meu irmão? E o todo mundo está sonhando com ela... Dylan? Ela se convenceu de que ela estava em casa... Ela sempre estava em casa... Mas eu sabia que eu tinha que terminar o seu sonho... E eu não sei para onde eu tenho que ir... Eita... Eu não sei para onde eu tenho que ir... Bacana... Adorei... Mas só morrer... Mas nada além disso... Então você tá me sentindo secado por aqui... É só morrer... Epa... Ok... Bora lá... É tanta coisa vermelha que você não pode ter que... Eu tinha chegado aoимusalém... Minha filha tinha esse encontro... Ahn... Tive... um sonho ruim e o mundo todo estava sonhando com ela ela disse que ela estava acordada ela sempre foi desculpa eu sabia que eu tinha que terminar o sonho eu tinha que acordar ela eu tinha que acordar eu tinha que descansar o colapso que ela estava olhando eu tinha que acordar eu cortei os olhos para conseguir e salvar ela tá 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 tudo isso para te negar esse negócio aqui eu vou ter que enfrentar meu irmão eu sei que ele ainda está em algum lugar escutado dentro eu sei porque é como foi para mim eu não sei 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 Carl calma gente calma estou chegando Então, como tá todo mundo vermelho Não sei quem tá de escudo Quem não tá de escudo Oh moço Pede tudo, tô levando muito dano Eita Cadê aquela bolinha? Tem alguém muito ruim de mira Eita Por que? Quem foi? Eita 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 fleola Do nada Toma, cai lá com o seu amigo Tem música porque tem gente ainda Tem aqui Tem mais um vindo Vem rapaz, vem Peraí a cabecinha, peraí a cabecinha Olha aí pra você pôr a cabecinha Se tem música, tem gente Beleza Aparentemente matamos todo mundo Ok Toma Pegar a habilidade aqui Beleza Eita, eita, sai daqui Valdão Eita, tá na minha frente Peraí, peraí, peraí Não enxerguei, não enxerguei Tudo vermelho, cara Tá tudo vermelho Vou ficar por cima, né? Se bem que tem escada Mostra, cadê você? Eita Periola, mas essa bicha não Desgraçada Desgraçada aquela bicha, mano O que você vê aí? Cadê os bichos? Da onde? Tá, beleza Vou ver se tá vindo a ouvir um aqui na Eita preola Não vi Eita, ferrou Caraca Ah, mentira Vai, desce caraca Vai, sobe Obrigado Ah, bacana Cai Ah, pessoalmente tinha um bicho aqui, tinha Caraca, hein Se tem música tem bicho ainda É infinito esses bichos, cara Olha aqui, cê pulado, né Cadê a carinha que tava atirando aqui? Moço Samena moço Boa, boa, boa Acabou Caraca, mano Mano Não sei vocês Mas não tô enxergando nenhuma outra coisa ser vermelho Tô, tô olhando pra tela, computador Tô vendo tudo vermelho Olha pro jogo, tá tudo vermelho Meu Deus do céu Tá, peguei tudo vermelho Tá, peguei todas as de... Ah, pra cá Acabou com vida Deixa eu ver se tem itens aqui Ó, tem itens Mas, tem itens aqui Paca Cara O jogo é bom No começo achei meio arrastadinho Mas agora Budei completamente de opinião O jogo é bom Agora vou ter que enfrentar o meu irmão Certeza Vamos lá Estão preparados Porque eu não tô A cara é quem acorda Acorda, cara Tem coma Não tem alguma coisa que ele esqueceu Se ele encontrará nosso caminho de volta O portal foi fechado Mas o Hiss ainda está na casa mais antiga E o lockdown não pode ser levado Se você não tem um vídeo novo Tic-tac em Estou trabalhando em uma solução Com minha equipe de gestão Mas ainda tem uma longa carreira Tic-tac 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 Uma coisa que eu gostei demais deste jogo. Ele é sonora. Mano. Sensacional. Olha essa musica da hora. Deixa vocês ouvirem essa musicinha aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto